Carinha de pilantra Com os amigos do seu bairro Você dança sem olhar pra mim Eu te odeio e cê me odeia E aqui todo mundo sabe Você nem bebeu tanto assim Eu já tive muito medo de te encontrar no baile E esquecer porque é que teve sim Esse viver virar de costas Vai até o chão e chora Mas levanta sorrindo pra mim Não sabe o que vai viver Quando eu chegar aí Tão melhor do que você deixou pra mim aqui Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava louca Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava louca Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Se vier a gente fica Se ficar a gente briga Não me chama de Larissa Eu vou te dominar Em voltar do teu pescoço Eu mantenho nosso jogo Desse sentido Se eu te beijo Você vou te matar Não sabe o que vai viver Quando eu chegar aí Tão melhor do que você deixou Mas senta em mim Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava louca Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Amor Eu quero te dizer que nada Vale mais do que a minha sentada Eu tô dizendo na tua cara Amor Eu sempre fui desse jeito Mas deixa de ser assim Eu tô dizendo na tua cara Volta pra mim Finge pra mim Foge de mim Finge que cê tava Vai Volta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Vai, vai É porque ainda não podemos sacristar Vem P нев Auss previously Vem Tercemente Mais Log大家 Lá Lá Instrאת Lá